Pelo título aí, você já sabe que a gente vai mostrar as cenas extras, as cenas deletadas aí do filme Vingadores Ultimato. O que acontece é que provavelmente você já viu, se você não viu essas cenas ainda, você vai ver aqui junto comigo hoje. Provavelmente você já deve ter visto, né, essas cenas vazarem em tudo quanto é grupo de WhatsApp, até em grupo de família deve ter vazado, provavelmente. Você assistiu e não entendeu, e quer entender, você ainda não assistiu, mas quer saber um pouco mais aí sobre essas cenas, então vem comigo. Fala seus delícias, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedrosa e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, desta vez dá uma olhada no que que tá rolando. Então vamos começar com a cena da Viúva Negra. A gente lembra que no filme a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro foram para Vormir para pegar a Joia da Alma. Mas a gente sabe que a Joia da Alma só pode ser pega com um sacrifício, então o que que o Thanos tinha feito? Ele tinha levado a Gamora para sacrificar a vida dela para ele conseguir a Joia da Alma e foi assim que ele conseguiu a Joia. No filme então, com o mesmo princípio, a gente sabia que alguém teria que se sacrificar ali, ou a Viúva Negra ou o Gavião Arqueiro, e aconteceu que a Viúva Negra se sacrificou. Essa versão alternativa deletada da versão original é a mesma coisa, né, acontece aquela primeira parte, eles decidindo quem vai, quem não vai, o que que tem que acontecer. Só que ao invés da cena ser mais emocionante, da cena ser ali entre os dois apenas, para saber quem é que vai pular e no final ser ela, as tropas do Thanos começam a invadir Vormir, e aí eles tem que decidir rapidamente o que que vai acontecer. Então eles começam a lutar, a Viúva Negra, ela foge do plano de luta e vai correndo para a borda para tentar se jogar, e começa a ser atingida por vários tiros de energia, né, das armas da tropa do Thanos. Então o Quinty tá no chão desesperado porque a Natasha, ela tá tentando se jogar. Ela também tá cheia de tiros, mesmo se ela não se jogasse, ela com certeza iria morrer por causa desses tiros. Ela vê o Thanos descendo da nave e vindo em direção a eles, e aí ela se joga lá de cima de Vormir, acontece a explosão, aquele barulho de raios, de trovões, e a tela escurece. Provavelmente ali o Quinty, então, ele conseguiu a joia, né, ele acorda lá na água com a joia na mão, igual na versão original do filme, porque o sacrifício foi relacionado a ele e não relacionado ao Thanos, então não teria como o Thanos ser o escolhido pra pegar a joia. É uma cena muito boa, mas a cena do filme, ela dá um toque a mais aí de emoção. Então, ainda bem que ela foi a cena deletada e a do filme é a que foi pro filme. E a segunda cena é uma cena do Tony Stark e da Morgan, a sua filha. Ela segue o mesmo princípio de quando o Thanos fez o estalo lá em Vigadores Guerra Infinita, a tela fica branca e o Thanos vê a Gamora criança. Aqui, o mesmo princípio, o Tony faz o estalo pra fazer as tropas do Thanos elas sumirem, a tela fica branca e essa cena deletada correria bem nesse exato momento. O Tony, então, acorda naquele lugar, aquela interface toda laranja, o mesmo lugar que o Thanos estava, mas com algumas diferenças ali, que como a gente já sabe, aquele lugar é dentro da joia da alma. E quando ele se vira, ele vê, então, a Katherine Langford, que seria a Morgan adulta ali no filme, mas que ela acabou não sendo colocada, né, essa cena foi excluída e provavelmente ela vai aparecer ali nas séries do Disney+. Então, o Tony Stark vira e ele vê a Morgan, logo ele não reconhece, mas aos poucos ele começa a reconhecer, né, a gente vê ali que tem algumas coisas do filme que apareceram, tipo a barraquinha dela, a mesa ali do jardim dele, os brinquedos, algo que remetesse a ele à memória da Morgan, assim como aconteceu a do Thanos, é o mesmo lugar onde ele estava, onde ele conheceu a Gamora criança. Então, o Tony, ele diz que talvez ele fez a escolha errada, talvez ele não devesse ter morrido pra criar ela, e ela diz que talvez tenha sido a escolha correta, mesmo sendo triste, porque ele salvou todo mundo. Lembrando que essa cena, ela se passa dentro da joia da alma, mas provavelmente é só uma invenção ali da cabeça do portador da manopla no momento do estalo. Ou seja, a Morgan, ela não estava realmente ali adulta, era só uma visão do Tony pra ele ter a chance de ver ela lá pela última vez, e ela ter a chance de perdoar ele. Pra sim, ele conseguir descansar de uma vez por todas em paz. E lembrando também que essa cena, ela não foi pra versão final dos filmes, porque nas exibições testes lá nos Estados Unidos, o público, ele não gostou muito, ele não entendeu muito essa cena, e achou melhor que ela fosse retirada do filme. E dessa mesma forma, a Katherine Langford, que fez a Morgan adulta, ela provavelmente deve retornar, então, em algum filme próximo aí da MCU, ou então nas séries da Disney+. Mas diz aqui nos comentários, você gostou dessas cenas, você queria que elas tivessem sido mostradas aí na versão final do filme? Escreve aqui que eu quero muito saber. E mais uma vez, pra você ver essas cenas, você pode comprar o Blu-ray ou o DVD, ou assinar o Disney+. Se eu não me engano, pelo que eu li, as cenas, elas são 11 ao todo de cenas deletadas, e elas são divididas entre cada um desses diferentes meios de assistir. Algumas estão no DVD, algumas estão no Blu-ray, e algumas estão aí no Disney+. Bom, e se você gostou desse vídeo, eu peço pra você que você curta aqui embaixo, que é muito importante pra mim. E se você for novo no canal, caiu de paraquedas, mais gostou do conteúdo, então clica aqui na fotinha pra se inscrever, que é de graça e tem vídeo toda semana. Pra mandar alguma crítica, dúvida ou sugestão, escreve aqui nos comentários, que eu sempre anoto tudo. E não esquece de assistir esses vídeos que eu deixei especialmente pra você aqui do lado. Confere aí. E ficamos por aqui, então obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui, até agora, até o próximo vídeo, e tchau! Tchau!